A CIDADE NO BRASIL Estão a ser 8 horas da noite Aqui em Braga, Portugal Então é o seguinte Neste momento a cozinha está toda limpinha Mas eu vou cozinhar Vou fazer Um tofu xadrez Sigam aí E vejam se gostam Porque há muitas pessoas Que não gostam do tofu É um dos meus ingredientes preferidos O tofu dá para fazer de várias maneiras Basicamente O tofu É frito Cortado em quadradinhos Depois é frito ligeiramente de todos os lados E depois Faz-se tipo Uma espécie de um saltear Por alguns vários E depois o tofu Com os frutos secos Com os amarecimentos Bom Sigam aí Esta receita de tofu Xadrez Que é uma imitação do freio O xadrez Que é um prato famoso E este tofu Que substitui o freio Não fica nada atrás Em sabor E paladar E textura E é bom Sigam aí A receita E espero que gostem Já agora Um grande abraço Para vocês todos Muito obrigado Por assistir E ao meu canal E E prontos Vou cozinhar Tá? Valeu? Vamos embora? Vamos cozinhar Beijinho a todos Vamos começar então Aqui os nossos ingredientes Temos então aqui Esta massa de arroz Que é uma massinha de arroz Que já está A demolhar Em água quente Isto é Mais ou menos Uns 10 minutinhos Aqui a demolhar Em água quente Depois temos Tofu Temos aqui cogumelos Pimentos De várias cores Quarto de pimento Basta De cada cor Amarelo Vermelho Verde Temos aqui sal e pimenta Uns amendoins Que vamos toar Que vou toar Vou começar De fazer um molho Aqui para Para depois juntar Ao tofu Que eu vou deitar Em umas 3 Umas 3 colheres De ketchup 3 colheres De sopa de ketchup Eu vou deitar aqui Um pavidinhos Mas é mais ou menos 3 colheres De ketchup Têm uns 30 ml De shoyu De molho De soja Mexe tudo muito bem Deixar aqui um pouco De água Mais ou menos 100 ml 120 ml De 120 ml De água Estou a molhar De meia xícara Mas não meio de todo Tudo bem Nesquidinho O molho de soja Por si só Já tem sal Portanto não é preciso Deitar sal Aqui um pouco De maizena Mais ou menos Uma colher de sopa De farinha maizena Mexe tudo muito bem E reserva-se O ketchup Também já é Dossicado Senão Conhece açúcar Ou então Torrar aqui Os amendoins Isto é o amendoim Que se compra Já cru Mas o melhor É passar-nos aqui Num tachete Num lombo Torrar um bocadinho E reserva-se Agora aqui um bocadinho De azeite Só um fiozinho Para não ficar totalmente seco E enfeitar aqui o tofu De todos os lados Primeiro de um lado Depois vai-se virando E caso precise Põe-se mais um bocadinho De azeite Entretanto Eu vou preparar aqui O acompanhamento Que vai ser Uma massa de arroz Que eu comprei Numa baixa asiática Coloca-se já aqui A água a ferver Para adiantar o processo Vou pôr então A massa que já está Demolhada Porque esta massa É bastante seca Convém de molhar antes Ter-me dez minutinhos Em água Dentro da água Em água quente Bastante Vou pôr um pouquinho Um pouquinho de sal E vou tentar aqui Uma pílhinha de tempero Tumbo tempero De lagunos Para dar aqui Um paladarzinho Gosto Envolve-se bem E vamos já cozinhar isto Mais ou menos Por uns dez minutinhos Até ficar ao dente Convém o tofu Ir virando De vez em quando Quando está a ganhar Assim uma crostinha Temos que virar tudo Porque isto Convém tritar De todos os lados Para ficar Crocantezinha Por fora Porque ele continua Molinho Mas por fora Porque com esta crostinha Frito E lumbrando Não esquecer Que são quentes Isto estava a ficar Com o vinho seco Só uma pitadinha Assim uma gotinha De azeite Com óleo Eu estou a utilizando O azeite Porque eu gosto demais Só assim Um xerrolezinho Pouquinho Não convém enxergar isto No azeite E deixa-se alobrar De todos os lados Entretanto A nossa macinha Já passaram cinco minutos E está Está pronta Vamos fritando aqui O tofu Tengo um grandinho Não esquecer Já disse isso Mas repito Por isso é que está lá Mais tempo E o tofu pronto Vamos reservar E fazer o nosso salteado Com o resto dos legumes Mas vou utilizar Um tais Um wok Um wok Gosto mais Também é um wok Ora aqui Um bom bocado de azeite É aí que é Umas quatro colheres de azeite Vamos aitar aqui Cebola cortada Aos bocados Bocados grossos E Vamos passá-la aqui Mais ou menos Um minutinho Até ela ficar Amarelada Não é amarelada Até ficar Tipo Transparente Ou nem isso Não é preciso Agora vamos saltear aqui Os cogumelos Os cogumelos frescos O cogumelos do paraíso Pode ser o shiitake Pode ser o cogumelos Da vossa preferência O cogumelos do paraíso O cogumelos do paraíso Pimentos Pimentos de várias cores Fica bonito Amarelo Verde Vermelho Laranja Como pode se ajustar aqui Ou que tiverem aí mais à mão Não é Isto tem que mover tudo muito bem Isto praticamente é um processo que se faz muito rápido Isto que é no máximo cinco minutinhos Temporar molho de sal e pimenta Sem exagerar no sal Porque o molho que vamos deitar agora Já tem um bocadinho Já é um bocadinho Não é salgado Mas o molho só já tem sal Então não convenha exagerar no sal Deitar então agora o molhinho E por cima é aquele molho que se fecha no inicio Aí eu vou ver tudo muito bem Isto é um molho tipo agridoso É um molho adosicado do ketchup E é um molho acre do shoyu Não é aquele molho próprio assim Amarguilho Podemos também pôr um pouco de vinagre se quiserem Mas não vale a pena Envolver isto tudo muito bem Está aqui um cheirinho maravilhoso Isto cheira muito bem mesmo O tofu é a última coisa a entrar aqui para dentro Porque o molho já está frito Agora os amendoins Previamente torrados Mistura-se todo É mais de um minutinho Isto estiver com bastante facilidade E por último é o tofu E é mais um minutinho também Só envolver E praticamente está pronto O nosso tofu chanés Vamos agora então A começar ainda E endoliciar-nos com este maravilhoso batismo Com este maravilhoso prato Eu aqui vou acompanhar com esta massinha Chinesa Uma massinha de arroz Que encontro em qualquer Supermercado asiático Tenho essa sorte De encontrar cá em braga Mas podem utilizar o calharinho Ou arrozcer Como uma espargueta Aquilo que entenderem Isto é bom Com qualquer coisa Até com purezinho Isto é uma maravilha E pronto meus amigos Espero que gostem desta receita deliciosa Está aqui um cheirinho muito agradável Muito bom mesmo Muito obrigado por assistirem E até o próximo vídeo Não se esqueçam de dar o vosso joinha E o vosso gosto Tchau 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 Tchau